A gente precisa de quatro departamentos que tem que se conversar o tempo todo, ok? Quais são esses quatro departamentos? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter o departamento financeiro, que é quem controla os indicadores. Ele é que vai falar o quanto de verba liberar e o quanto de verba não liberar. Mas, para isso, o teu financeiro tem que entender de marketing também. A gente vai chegar lá. Então, primeiro departamento é o departamento financeiro. Então, eu vou colocar aqui, financeiro. Ele é o suporte dos outros dois. Depois disso, a gente tem um outro departamento, que é o departamento de marketing. O departamento de marketing é o departamento que gera oportunidades de negócios. Então, o que acontece? O financeiro investe no marketing. Então, aqui é o marketing. Então, o que acontece? O financeiro investe dinheiro no marketing. O que ele investe dinheiro no marketing? Para que o marketing gere leads. Vendo em duas etapas, lembra sempre disso. E ele gere leads para quem? Vou colocar aqui em azul. Ele gera leads para o comercial. E eu vou dividir o comercial em comercial 1 e comercial 2. Então, depois coloca minhas canetas aqui. Vida para alguém aqui para colocar que elas estão acabando aqui. Então, comercial 1 e comercial 2. Então, eu tenho aqui comercial 1 e comercial 2. O que acontece aqui? Então, é o seguinte. O financeiro investe no marketing. Fazer anúncio, campanha no Instagram, fazer anúncio de jornal. O marketing gera oportunidades de negócios para o comercial 1. Então, essas oportunidades vêm na forma de leads. Então, a gente já sabe no nosso método que a gente tem que fazer venda em duas etapas. A primeira etapa é o marketing gerando leads para o comercial. E o comercial vendendo. Mas, quando o comercial vende, sabe o que acontece? O comercial gera clientes de primeira compra para o comercial 2. O que é um cliente de primeira compra? É o cliente que comprou uma vez só. E o que o comercial 2 vai fazer? Ele vai gerar clientes recorrentes. Clientes recorrentes. Tá, então, peraí, Conrado. Não entendi. Tem dois tipos de clientes? Tem, exatamente. Tem dois tipos de clientes. Tem um cliente que é de primeira compra, comprou uma vez só, que são aqueles 60%. E tem um cliente que é o cliente que comprou mais de uma vez. Ou duas vezes ou mais, que é o cliente recorrente. Esse cliente recorrente aqui, o que comprou mais de uma vez, é o cliente que representa lucro para você. E tem o cliente de primeira compra, que comprou uma vez só. Basicamente aqui, você pagou o CAC. Basicamente isso. Você pagou o CAC, o custo da aquisição do cliente aqui, mas é no cliente recorrente que você consegue lucro. Só que esses dois, tanto o comercial 1 quanto o comercial 2, o que que eles geram? Receita. E eles geram receita para quem? Para o financeiro. Então aqui, esse dinheiro que o financeiro investiu no marketing, volta para o financeiro. E o ideal é que volte mais dinheiro do que foi investido. Então, isso daqui é o grosso do teu negócio, do teu business. Então, o teu negócio, ele é um negócio de... Teu negócio é um negócio. Isso aqui é o grosso, isso aqui é o macro, tá? Então, a gente tem aqui o financeiro, que bota dinheiro. Bota dinheiro onde? No marketing. O que que o marketing faz? Anúncios, pega o lead, anúncio do Instagram, anúncio da revista. A gente não está num curso de marketing digital, a gente está num curso de negócios. Então, não interessa se o anúncio é no Facebook, na revista ou no carro de som. Ou panfletagem no sinal, não interessa. O que que traz cliente? É isso que você tem que pensar. O que que traz cliente? Por isso que você vai calcular o CAC por canal. Onde tem menor CAC? Essa é a pergunta, onde que tem o meu menor CAC? Então, o financeiro põe dinheiro. Digamos que o financeiro tenha colocado lá mil reais. Marketing, está aqui, verba de marketing, mil reais, para você dar um jeito de trazer leads. Só que não é qualquer lead, não, tá? É um lead qualificado. Qualificado. O que que é um lead qualificado? É um lead pagador. Porque não adianta você ter um monte de interessados se esses caras não têm dinheiro para comprar de você. Não dá. O cara pode falar, nossa, você é tudo que eu precisava, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não vai funcionar. Então, lead qualificado é lead pagador. O que que é lead contatos? Gente interessada. Gente que está falando, cara, eu quero saber mais sobre isso. Então, o marketing gera leads para o comercial. A gente vai ver que existem vários tipos de leads também. Depois a gente vai ver isso. Então, o financeiro dá uma verba de marketing para o marketing. O marketing faz anúncio e gera leads e fala, comercial, essas são as pessoas que estão interessadas em comprar da gente. E já são pessoas qualificadas, pagadoras, porque esse é o meu trabalho. Meu trabalho, marketing, meu trabalho é levar leads qualificados para o comercial. Aí o comercial 1, que é o primeiro time de vendas, ele vai pegar esses leads e vai falar o seguinte, legal. Então, lead, eu sou responsável por te fazer a primeira venda. Então, eu, comercial 1, vou te vender o primeiro produto. Toda a nossa escada de produtos, o comercial 1 vende o primeiro produto, que é o produto de entrada. É o primeiro. O produto que geralmente tem um ticket mais baixo, para vender um pouco mais rápido, para você criar clientes de primeira compra. O objetivo do comercial 1 é criar muitos clientes de primeira compra. Muitos, quanto mais, melhor. Por quê? Porque quanto mais clientes de primeira compra, o comercial 1 é um time, pode ter uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Está tudo bem, mas é um time, é uma pessoa. Então, quanto mais clientes de primeira compra, o comercial 1 entregar para o comercial 2, mais o comercial 2 vai ter de pessoas para se transformar em cliente recorrente. Logo, mais o comercial 2 vai ter lucro. E esse dinheiro aqui vai todo para o financeiro de novo. Aí o financeiro olha para o que entrou, olha para o que saiu e fala, legal, a gente acabou de ter um retorno sobre o nosso investimento. ROE ou ROAS, que a gente vai falar aqui, que é o retorno sobre investimento em propaganda. A gente teve um retorno. Por quê? Porque entrou mais dinheiro do que saiu. E a gente investiu mil e entraram três mil. A gente investiu dez mil e entraram trinta mil. tchau, tchau.